Você sabe quantos produtos podem ser obtidos a partir da carne? A tecnologia de carnes é a ciência que estuda e aperfeiçoa e aplica processos de industrialização dos produtos de origem animal, visando a obtenção, processamento, conservação, preservação, transporte e comercialização desses produtos. Se você deseja aperfeiçoar suas habilidades profissionais na área de alimentos e ainda deseja aumentar suas chances no mercado de trabalho, faça agora mesmo a sua inscrição no curso de tecnologia de carnes do Portal Educação. Confira o conteúdo programático e garanta já a sua vaga. Acesse www.portaleducação.com.br, porque só nós temos o conhecimento para mudar a sua vida. Acesse www.portaleducação.br